Fala, galera! A gente acabou de fazer uma má aventura aqui na Praia do Pontal da Atalaia. A gente tentou fazer aqui um ensaio de gestante caseiro, né? Como vocês sabem, a gente é profissional da fotografia, a gente é amador. Temos que ajoelhar, joelho ferido. E dessa vez estamos chegando em Arraial para fazer um programinha um pouco diferente. Nós vamos fazer um ensaio de gestante caseiro. Isso, nós escolhemos Arraial do Cabo para poder estar fazendo esse ensaio. E nós vamos mostrar para vocês qual a praia que nós vamos fazer esse ensaio. Então, galera, estamos quase chegando. E olha, sete horas da manhã e já está aqui, ó, engarrafado para ir para a praia. Será que praia é essa, hein? Sete horas da manhã já está aqui, ó. Fila de carro, gente! 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 Bom, pessoal, por que a gente escolheu fazer o ensaio aqui em Arraial do Calo, na praia do Pontal da Talaia? A gente já teve uma casa aqui alugada, é um local que a gente tem muita afinidade, a gente gosta muito de estar aqui, a gente sabe que o carnaval é muito cheio, é muito, muito alto, mas se você vier fora de época, você vai amar a cidade, vai adorar, com certeza vai voltar aqui para curtir essas maravilhas. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto